Música Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Esprezista E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo aqui, olha, já está panchando o seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E ajude o canal a chegar aos 20 mil inscritos, se você não for inscrito, então se inscreva Porque nós estamos muito perto de bater essa meta E também se torne um patrocinador do canal, ou sendo um membro, ou ajudando com um pix Com a quantia que você quiser, para o canal se fortalecer em qualidade, beleza? E sem mais enrolação por aqui, vamos ao vídeo Bom, One Piece capítulo 1092 tem como título A Fúria do Tirano Kuma Na página colorida, vemos os chapéus de palha em live action, se divertindo com os chapéus de palha do mangá Luffy vs o Almirante Kizaru estão lutando Luffy está usando apenas o Gear 2nd e o Gear 3rd Embora ele esteja tendo problemas para rastrear os movimentos de alta velocidade de Kizaru Kizaru acerta um novo ataque chamado Jomon Jowell, encapsulando Luffy em um laser e o enviando voando Enquanto Kizaru vai direto procurar Vegapunk Vamos para Mary Joyce Vemos que Kuma continua subindo a Headline e está se aproximando do topo Os Goroseis estão preocupados que Dragon tenha colocado algum tipo de controle mental nele e estão ordenando sua destruição imediata Sakazuki está pessoalmente cuidando da situação de Kuma De volta à ilha de Egghead, vemos Saturno suando e apavorado com o tipo de monstro que Vegapunk construiu Os vice-almirantes estão sendo derrotados um por um por um por um enorme robô gigante Dobraman se pergunta que tipo de monstro Vegapunk construiu Na última página é revelado que o robô é aquele robô do reino antigo em um frenesi por toda a ilha de Egghead E não teremos pausa na próxima semana Lembrando que aqui são apenas os primeiros spoilers oficiais E o capítulo é muito diferente do que imaginávamos Achávamos que seria focado na luta do Luffy quanto quiseram Mas na verdade o robô, existia essa teoria, parece que acordou e vai causar um grande dano à ilha E aí, o que acharam do que foi revelado até aqui? Deixem nos comentários Lembrando, teremos uma super live para comentar os spoilers às 21h45 21h45, como os spoilers saíram mais tarde A live também será um pouquinho mais tarde Se gostou do vídeo, não se esquece Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Até a próxima, valeu! E aí 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 E aí